Oi meninas, olha só, eu quero fazer um jogo de tapete, eu quero mostrar pra vocês quanto eu gasto. Eu nunca pesei, mas eu vou pesar hoje, ó lá. Então aqui tá dando, meu marido falou que tá dando 1,3 kg, 1,3 kg, eu não sei, quem faz essas coisas é ele, ó lá. Pra vocês terem uma noção, ó lá. O saco, ó, tem o saco e tem esse aqui, esse retalho, ó lá. Então eu vou pesar, tô pesando ele, ele falou que tem 1,3 kg, vocês aí que conhecem aí sabem mais ou menos. Então olha só esse saco aqui, tá? Eu tô pesando, olha só. Pra mim fazer um jogo de banheiro nesse econômico, pra ver quanto é que, se realmente eu vou gastar tudo isso, tá? Então ó lá, tá tudo cortadinho, que eu já cortei, ó lá. Então, agora eu vou pra máquina mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, tá? Ó lá, tirei, zerou, tá? Então é isso, eu vou desligar e vou mostrar pra vocês o tapete que eu tô fazendo. Olha só, esse tapete aqui que eu vou fazer, ó lá. Então, eu vou fazer ele, vou fazer as três peças, tá? Aí eu vou ver quanto realmente sobrou, se vai faltar, eu não sei, tá? Então esse tapete aqui que eu tô fazendo, tá? Ó lá, já fiz esse. Ó lá, esse aqui, ó. Minha flor azul, ó. Fiz já esse jogo. Ó lá, esse aqui também, ó lá. E já fiz a tampa também, só que a tampa eu não coloquei desenho, tá? Então, porque tá dando sol aqui de manhã, gente. Aí fica assim, ó lá. Meu jogo, como é que ficou, tá? Esse é um jogo que eu terminei. Aí eu vou fazer esse aqui, tá? É uma encomenda que eu tenho que fazer, tá? Então, quando tiver as três peças prontas, eu venho mostrar pra vocês como é que quantas eu gastei, tá bom, gente? Aqui, me aguarde. Meninas, voltando pra mostrar pra vocês o jogo de tapete pronto, olha só. Meu marido fez a conta, até peço perdão se alguém não entender muito, porque eu não sou muito bom de matemática. Ele que faz essas contas pra mim, entendeu? Aí ele tá falando que tinha dado o que eu falei no anterior do vídeo, né? E o que eu gastei aqui, ó, que sobrou, tá? Aí ele falou que eu usei a metade do que eu falei no começo do vídeo. Então, eu gastei, não gastei muito. Sobrou isso aqui ainda, ó lá. Aqui o que sobrou. Vocês viram que o saco tava cheio, ó lá. Vem dizer, a metade, a metade. Ó lá, metade e metade. Aqui, ó, tá aqui a tampa já pronta. Aqui, esse aqui eu encaixo, ó. Só de longe, ó lá. Ele é todo azul. Tá? Então, aqui, então deu pra vocês verem. Gente, ele é bem econômico. Eu achei bem econômico. Aquele dali, dá pra mim fazer mais ou menos, acho que uns dois tapetes, tá? Eu espero que deu pra vocês entenderem aí a minha matemática, que eu sou péssima em matemática, tá? Então, eu espero que deu pra vocês entenderem, tá? E até o próximo vídeo.